É isso aí rapaziada de Fortaleza que gosta de um baile funk das antigas Que é mais um lançamento aqui da dupla MC Júnior e Gildo de Fortaleza Esse rap aqui a gente dedicamos a nossa Fortaleza, os nossos bairros de Fortaleza Que contém no rap 62 nomes de bairros de Fortaleza Você escuta esse rap e se liga se o seu bairro tá pra gente Se não tiver a gente vai fazer de novo Com o nome do seu bairro Se liga só, pode soltar DJ Canta esse rap pra você se ligar Vamos ao baile funk pra curtir e namorar As galera tão dançando no salão Cê pode ter certeza que vai ser animação Baile responsa pode vir pra conferir Olha só quem tá cantando é Júnior e Gil do MC Vou convocar geral agora com certeza Os bairros mais responsa da nossa Fortaleza As quadra amigo Proaf serve luz Messejão e Júnior e Júnior e Júnior e Gildo de Fortaleza Parque da Londres O Parque Arachá O Parque Arachá, o Sol Palpinae As Cajazeira, O Erolândia e o VP Pio dos Antônio, Bezerra, Siqueira é só lazer René Cantado, o Campia dos mil A Granja e o Rodolfo, Santa Rosa é nota mil Henrique Jorge, bom sucesso eu vou falar O Edson Queiroz, Morro do Ouro e Lagama Tem o Papoco, João XXIII na moral LV do centro, São Miguel tá na legal A Bela Vista, Luciano e API Conjunto Esperança, Barreira, Serrinha e O Alvorada, a Barra do Ceará Castelo Encantado e o Conjunto Ceará Jardim da Semma, Gereça, Te Arrebenta Sou mais essas equipe com o funk de 90 Sou mais essas equipe com o funk de 90 Sou mais essas equipe com o funk de 90 Essa aqui é mais um lançamento da dupla MC Junigildo Tamo junto rapaziada